GOLP 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 RUZ 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 SOMBRIO 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 VIDO PÉ VIDO PÉ VIDO PÉ VIDO PÉ RELAÇÃO 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 DEIXEI 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 PULUIR-SE 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 AVENÇAR 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 LIXO 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 Definitivamente 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 Golpe Rude Rude Sombrio Sombrio Vido do pé Vido do pé Relacionamento Relação Deixei Deixei Poluir Poluir Avançar 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 Lixo Lixo Definitivamente Definitivamente Representar 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 Guia 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 Qualidade 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 Amostra 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 Genético 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 Interromper 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 Bif 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 Vida 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 Olavo 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 Devidamente 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 Representar Representar Guia 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 Qualidade Qualidade Amostra Amostra Genético 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 Vida Ao lado Ao lado Devidamente Devidamente Reserva 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 Estado 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 Gerente 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 Grujeta 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 Favorito 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 Conteuso 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 Cópia de Faço 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 Roda 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 Educado 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 Reserva Reserva Estado Estado Gerente 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 Conte uso Conte uso Cópia de Cópia de Faço Faço Roda Educado Educado Quiloroso 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 Sensato 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 Formiga 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 Solto Solto Salto Salto. Confundir. 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 Suavemente. 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 Postar. 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 Realmente. 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 Mensagem. 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Quiloroso Quiloroso Sensato Sensato Formiga Formiga Salto Salto Confundir Confundir Suavemente Suavemente Postar Postar Realmente Realmente Mensagem Mensagem A faculdade A faculdade Permanecer 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 completo 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 relativo 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 curioso 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 solteiro 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 aranha 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 joalheria 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 cidadão cidadão Cidadão, 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 eco, 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 necessário. NECESSÁRIO, 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 PERMANECER, PERMANECER, COMPLETO, COMPLETO. RELATIVO, RELATIVO, CURIOSO, CURIOSO, SOLTEIRO, SOLTEIRO, ARANHA. JOALHERIA, 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 CIDADÃO, CIDADÃO, EGO, 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 NECESSÁRIO, 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 FALTA, 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 FALTA. MÊS, 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 MÊS. TOURO, 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 TOURO. Discar 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 Crescimento 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 Condição 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 Visita 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 Arquiteto 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 Corrida 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 Rã 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 Falta 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 Mês 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 Toro Toro Discar 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 Crescimento 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 Condição Condição Visita 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 Apoio, suporte. Desenhar. 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 Erros. 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 Geneticamente. 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 Solgave. 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 Padronizar. 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 Habilidade. 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 Em direção é, em direção é, traço, 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 traço. Graduado, 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 apoio, suporte, apoio, suporte, desenhar, desenhar. Arroz, arroz. Geneticamente, geneticamente. Salgado, salgado, padronizar, padronizar. Habilidade, 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 em direção é, em direção é, traço, traço, graduado. Graduado, carimbo, carimbo, carimbo. Conto. 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 Justa Charme 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 Sobre 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 Juntos 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 Du 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 Poeta 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 Pivro 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 Perto 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 Carimbo Carimbo Conto 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 Justa 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 Charme Charme Sobre 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 Juntos 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 Du 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 Mudança 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 Pots 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 O O O O Cantats 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 Morto 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 Orgulho 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 Sucar 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 Ano 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 Geleia 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 Mudança Mudança Pote Pote Polgar Polgar O O Cantar Cantar Morto Morto Orgulho Orgulho Chocar Chocar Ano Ano Gileia Gileia Sofra 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 Comprimido 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 Falha 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 Precisar 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 Fada 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 Basketball 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 Calma 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 Galão 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 Herói 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 Oriental 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 Sofra Sofra Comprimido 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 Falha Falha Precisar Precisar Fada 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 Galão Herói Herói Oriental Oriental Placa 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 Vidro 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 Desenvolvimento 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 Palácio 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 Borda 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 Multidão 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Luva, 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 nomear, 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 nomear. Deslizar, 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 placa, placa, vidro, Desenvolvimento, desenvolvimento, palácio, palácio, Borda, borda, multidão, multidão, meio ambiente, meio ambiente, Luva, luva, nomear, 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 deslizar, deslizar, Advertir-se, 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 Responder-se, 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 Maravilha 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 Etriente 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 Evalha É bala, é bala, é bala, é bala, é sinhão, é sinhão, é sinhão. Braço, 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 cajado, cajado. Sorriso, sorriso, sorriso. Pista. 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 Maravilha. Maravilha. Atraente. Atraente. Abelha. Abelha Assim Assim Braço Braço Cajado Cajado Sorriso Sorriso Vista Vista Turista 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 Venir 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 Pe 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 Caverna 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 Engenheiro 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 Metabol 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 Surpreender 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 ferro 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 a futuro a futuro a futuro a futuro turista reunir reunir pé pé caverna caverna engenheiro engenheiro metamor metamor surpreender surpreender humor humor ferro ferro futuro a futuro a futuro dor 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 helicóptero 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 balanço 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 indentar 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 onça 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 relógio 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 massa masá 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 masa masa kupa 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 Olhar Dor Dor Helicóptero Helicóptero Balanço Balanço Intentar Intentar Onça Onça Relógio Relógio Massa Massa Culpa Culpa Alvorcer Alvorcer Compartilhar Compartilhar Membro 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 Limite Sentar 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 Perce Administração Preço 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 De D Ilha Presente 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 Trabalhos 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 Prisão Prisão Expedição 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 Membro Membro Dimit Dimit Sentar Sentar Preço Preço D D Ilha Ilha Presente Presente Trabalhos Trabalhos Prisão Prisão Expedição Expedição Amizade 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 Siena 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 Afir 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 Nave 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 Espacial Nave 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 Espacial Transiunte Transiunt 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 Propósito 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 Separado 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 Lixo 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 Amizade Amizade Cena Cena Ferir Ferir Continente Continente Nave espacial Nave espacial Transiunte Transiunte Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Propósito Propósito Separado 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 Lixo Lixo Mascarar 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 Fábula 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 C C C C Tópico 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 Imaginação 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 Público 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 Reescrever 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 Científico 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 Despacho 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 Frase 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 Mascarar Mascarar Fábula 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 C C C Tópico 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 Imaginação 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 Público 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 Reescrever Reescrever Rescrever Científico Científico Despacho Despacho Frase Frase Briante 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 Corrigir 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 Esperança 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 Engraçado 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 Poluição 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 Trimestre 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 Instantâneo 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 Princess Princesa Jardins Lógico 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 Esperança Esperança Engraçado Engraçado Poluição Poluição Trimestre Trimestre Instantâneo Instantâneo Princesa Princesa Jardim zoológico Jardim zoológico Aro Aro Transmissão 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 Microfone 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 A não ser que 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 Miserável 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 Explorar 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 Dobra 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 Concentrado 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 Vêspera 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 Arranjo 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 Hospedeiro 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 Transmissão Transmissão Microfone 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 A não ser que A não ser que A não ser que Miserável Miserável Explorar 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 Arranjo Arranjo Hospedeiro Hospedeiro Divi-cas 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 Casamento 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Capacete 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 Até 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 Isto 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 Destruir-se 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 Latido 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 Discordar 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 Consciente. Dedicar. Dedicar. Casamento. Casamento. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Capacete. Capacete. Até. Até. Isto. Isto. Destruir-se. Destruir-se. Latido. Latido. Discordar. Discordar. Consciente. Consciente. Nosh. 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 E. I. 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 Mundo. 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 Profundo. 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 Marizo. 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 Passeio. 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 Quer. 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 Sudmarino. Submarino. 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 Também. 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 Também grito, 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 nós, nós e Mundo, profundo, profundo, marido, marido. Passeio, passeio, quer, quer. Submarino, submarino, também, também, grito, grito, contemplado. Contemplar, contemplar, contemplar. Mais velho, mais velho, mais velho, mais velho. Único, único. Único, único. Desempenho. 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 Assustador. 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 Esboço. 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 Osso. 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 Trigo. 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 Favor. 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 Atenção. 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 Contemplar. Contemplar. Mais velho. Mais velho. Único. Único. Desempenho. Desempenho. Assustador. 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 Esboço. Esboço. Osso. Osso. Trigo. Trigo. favor. Favor. Atenção. Atenção. Topo. 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 Equipamento. 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 Marinho 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 Jarro 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 De frente De frente De frente De frente Automóvel 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 Lobo 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 Esfarrapado 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 Unir 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 Vela 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 Topo Equipamento Equipamento Marinho Marinho Jarro Jarro Diferente Diferente Automóvel Automóvel Lobo Lobo Esfarrapado Esfarrapado Unir Unir Vela Vela Criança 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 Grama Uram 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 Força 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 Selvagem 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 Levantar 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 Balão 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 Assistência 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 Abuso 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 Superfície 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 Superação 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 Criança Criança Grama Grama Força 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 Selvagem Selvagem Levantar Levantar Balão Balão Assistência 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 Abuso 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 Superfície 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 Superação Superação Aldeia 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 Dispositivo 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 Clientes 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 Resgatar 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 Amgrontar 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 Tudo 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 Recibo 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 Cooperação 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 Ordenar 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 Aldeia Aldeia Dispositivo Dispositivo Para Para Cliente 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 Resgatar 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 Amigrontar 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 Tudo 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 Recibo 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 Cooperação 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 Rápido Campaña 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 Mosca 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 Nenhum 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 Bastante 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 Estalar 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 Molhado 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 Pressa 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 Opinião 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 Colocar Colocar Rápido 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 Campaña 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 Mosca 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 Com Nenhum Nenhum Com 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 Bastante. Estalar. Estalar. Molhado. Molhado. Pressa. Pressa. Opinião. Opinião. Em. 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 Eleição. 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 Suspiro. 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 Energia. 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 Dificuldade. 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 Clima. 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 Aventura. 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 Cachorro. 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 Conchão. Conchão. Condição. Condição. Posição. 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 Em. Em. Eleição. Eleição. Suspiro. Suspiro. Energia. Energia. Dificuldade. Dificuldade. Clima. 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 Aventura. Aventura. Cachorro. Cachorro. Conchão. Cachorro. Condição. Posição. Posição. Referir. 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 Agora. 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 Reclamar. 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 Amar. Sangue. 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 Afiado. 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 Flutuador. 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 Diretor 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Nuvem 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 Respirar 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 Referir-se Referir-se Agora Agora Reclamar Reclamar Sangue Sangue Afiado Afiado Flutuador Flutuador Diretor 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 Interruptor 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 Sério 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 Tempestade 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 Evita 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Do mar Do mar Do mar Do mar Piedade 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 Partida 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 Interruptor Interruptor Série Série Tempestade Tempestade Evita Evita Não mais Não mais Do mar Do mar Piedade Piedade Pecote Pecote Piedade Piedade Partida Partida Enterrar 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 Aceita 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 Desen 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 Mostro 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 Rutaerum 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 Sexo 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 Libra 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Agência 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 Refeição 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 Enterrar Aceita Aceita Desejo Desejo Monstro Monstro Roteiro Roteiro Sexo Libra 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Refeição Refeição Inferior 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 Resposta 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 Reciclar 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 Estrondo Questrondo 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 Negligência 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 Sucesso 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 Trancar 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 Doença 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 Câmara 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 Você Inferior Inferior Resposta 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 Reciclar 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 Estrondo Questrondo 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 Negligência 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 Sucesso 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 Trancar Trancar Doença 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 MÉDICUM MÉDICUM Honestidade 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 Prova 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 Recitar 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 A REGRA A REGRA A REGRA A REGRA RESTAURANTE 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 Experimentar Pensar Pombo 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 Cheiro 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 Médico Médico Honestidade Honestidade Prova Prova Recitar Recitar Regra 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 Restaurante Restaurante Experimentar Experimentar Pensar 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 Pombo 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 Cheiro Cheiro Função 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 Círculo Convite 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 Morte 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 Poder 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ovelha 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 Metade 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 Característica 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 Função 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 Círculo Círculo Convite Convite Morte 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 Fun Informationen Coincela Ovelha Um negócio. Um negócio. Ovelha. Ovelha. Metade. Metade. Característica. Característica. Prejuízo. Prejuízo. Tradicional. 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 Leão. 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 Embruso. 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 Romance Arranha seu Arranha seu Arranha seu Frequência 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 Coleção 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 Tentativa 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 Aceitar 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 Explosão 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 Tradicional Tradicional Leão Leão Embrulho Embrulho Romance 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Frequência Frequência Coleção Coleção Tentativa 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 Aceitar 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 Explosão 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 Acima 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 Linha 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 Arremesso 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 Laço 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Capítulo 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 Bastão 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 Interprestar Mal Interprestar Mal Interprestar Mal Interprestar Mal Para trás Para trás Para trás Para trás Todos 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 Acima 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 Linha 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 Arremesso Arremesso Laço 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 Célula 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 Capítulo Capítulo Bastão 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 todos valioso 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 parlamento 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 importam 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 nós 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 folha 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 nascimento 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 marinheiro 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 Engenharia Terra 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 Valioso Valioso Parlamento Parlamento Importam Importam Nós Nós Folha Folha Nascimento Nascimento Marinheiro 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 Descanse em paz Descanse em paz Engenharia Engenharia Terra 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 Órgão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Brigo 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 Fracu 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 Armã 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 Mecaco 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 Posso 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 Droga 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 Susto 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 Órgão Órgão Esboço Projeto Esboço Projeto Perigo Perigo Grávida Grávida Fracu 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 Arma 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 Macaco Macaco Posso 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 Brilho Pequeno 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 Oficina 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 Fabricante 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 Pastor 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 Nem 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 Tela 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 Sveir 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 Brilho Brilho Pequeno 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 Fabricante 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 Pastor 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 Nem 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 Tela 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 Exatamente 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 Chaveiro 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 Concha 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 Oxigênio 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 Cabelo 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 Placão 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 Louco 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Silencioso 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 Lida 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 Indicar 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 Passatempo 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 Concha Concha Oxigênio Oxigênio Cabelo Cabelo P presidency Lessigênio Popolitano Lida P Launch Lida 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 まり Lida Lida When Contact Matt Silencioso. Lida. Lida. Indicar. Indicar. Passatempo. Passatempo. Planeta. 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 Esmaga-se. 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 Projeto. 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 Que é? Pele. 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 Negativo. 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 Hora. 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 Estabelecer. 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 LEMBRAR PLANETA PLANETA ESMAGAS ESMAGAS PROJETO PROJETO QUE QUE PELE PELE NEGATIVO 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 HORA HORA ESTABLECER ESTABLECER TORTA TORTA LEMBRAR 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 Abertura